Quando a gente conversa, contando casos besteiras Tanta coisa em comum, deixando escapar segredo E eu não sei que hora dizer me dá um medo, um medo É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano É que eu preciso dizer que te amo tanto É que eu preciso dizer que te amo tanto